Você vai fazer a prova da Polícia Civil da Bahia e não sabe o que estudar em raciocínio lógico? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o que cai de raciocínio lógico da PC Bahia. Eu sei que você olhou o edital, viu aquele monte de nome lá, um monte de coisa escrita e falou meu Deus, o que eu tenho que estudar? Mas agora isso vai ficar muito mais claro. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar o que cai de raciocínio lógico para a PC Bahia e também te mostrar o que você deve fazer para acertar 80% ou mais dessa prova. Vamos lá, vamos começar aqui comigo. Eu vou ficar aqui no cantinho. Simbora, olha o que cai de raciocínio lógico na PC Bahia. Família, o que cai na real, eu vou sair daqui, né? Vou deixar só a tela, beleza? O que cai, você já sabe que é o quê? Aquilo que está no edital. Mas você leu o edital e não sabe o que estudar. Na verdade, fica totalmente perdido, perdido aí. Primeira coisa, o tópico com estruturas lógicas. Cara, estruturas lógicas fica muito vago, porque geralmente ele coloca isso para você chegar no geral, para se ele cobrar algo, bota lá, se ele cobrar, fica aqui em cima. Para quê? Se ele cobrar algo que você não viu escrito, ele está ali dominado por uma estrutura lógica, né? Mas de base, geralmente quando ele coloca estruturas lógicas, o que ele pode vir a cobrar? Ele pode vir a cobrar associações lógicas, tá? Associações lógicas, verdades e mentiras, tá? Geralmente é isso que ele bota, beleza? Verdades e mentiras. Mas como eu falei, nesse tópico ele bota mais para... Ele... Ah, cobrei isso daqui. Aí tu vai tentar lá, não estava escrito, mas está dentro de estruturas lógicas. Mas geralmente esses são os assuntos. Lembrando, IBFC é a tua banca, não costuma cobrar muito isso. Eu vou te falar aqui exatamente o que ela costuma cobrar muito, para você focar com isso, você vai conseguir mandar muito bem. O que ela fez? Ela pegou o edital da Sebrasp, CESP, e botou aqui basicamente isso que ela fez, pois os editais estão bem parecidos. Não quer dizer que a prova vai ser certo e errado, o nível vai ser o do CESP. Por quê? Do Sebrasp. Por quê? A IBFC tem bastante prova e tem o nível dela. Você consegue desenvolver muito bem, tá legal? E ó, prova 24 de julho dá tempo para estudar todo o conteúdo. Agora vamos lá, esses tópicos aqui são os mais importantes. Atenção para os tópicos 2, 3, 3.1, .2, .3, .4, .5, isso, e o 4, beleza? Por quê? Esses tópicos são os mais importantes, são onde tem a maior parte das questões e é o que vai estar na maior parte da prova. Lógica de argumentação, analogias, inferências. Galera, tudo isso aqui, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica aceitencial ou proposicional, proposição simples e composta, tabelas verdades, equivalências, leis de Morgan, diagramas lógicos e lógica de primeira ordem. Sabe o que é isso, na real? Toda essa parte aqui é o raciocínio lógico, desde proposição simples, né? Proposição simples, tá? Você vai estudar, você vai estudar proposição simples, vai estudar a composta, vai estudar as negações, tá? As negações, o raciocínio lógico, o raiz, vamos dizer assim. Vai estudar as equivalências, vai estudar também a argumentação, é tudo isso, tá? Tudo isso que ele botou nesse monte é essa parte. Proposição simples, composta, negação, equivalência. Tabela verdade, né? Não dá pra gente não falar da tabela verdade. Tabela verdade, isso tudo você vai estudar. Cara, isso daqui, escuta o que eu vou falar, isso daqui é o mais importante pra esse concurso, tá legal? Em especial, a parte de argumentação, equivalência e negação, pra essa banca, pra IBFC. Eles adoram isso. É óbvio que você vai ver tudo, você tem que estudar essa parte, até porque, pra chegar na argumentação, você precisa saber a parte de tabela verdade, tá? Essa parte lógica de primeira ordem tá mais ligada aos proposições categóricas, essa coisa toda, entre as negações em especial, beleza? Então, isso é muito importante. Assunto que, com certeza, estará. Esses dois assuntos aqui também, ó. Também, com certeza, vão estar presentes. O que é princípio de contagem e probabilidade? Muita gente pergunta, Renato, o que é princípio de contagem? Galera, princípio de contagem, você deve estudar arranjo, né? Que tu vê nos livros. Lembrando que aqui no método MPP, no Matemática pra Passar, a gente não fica focando em fórmula do arranjo. A gente ensina a pensar, e é muito mais simples, porque a gente ensina toda análise combinatória sem fórmula. Permutação, tá? E combinação, beleza? Combinação. Show de bola? Arranjo, permutação e combinação. Já a probabilidade, você já sabe o que é a probabilidade. Operações com conjuntos. Galera, conjunto, operação conjunto. Probleminha, cara, isso daqui cai de montão. Agora, vamos falar sobre a parte 7 do sinal edital. O tópico 7 diz, rádio sinalógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Isso é um grande problema, porque eles não botam muitas questões quando tem no rádio sinalógico, mas isso daqui, na real, é matemática. Abre brecha para ele te cobrar muita coisa na matemática. Problemas aritméticos, geralmente, eles cobram razão, proporção, fração, porcentagem, regra de 3. Geométrico, aí pode cobrar qualquer coisa, mas geralmente ele cobra muito Pitágoras. Quando cobra, cobra Pitágoras. Área, volume. E matriciais, aí a parte matriz, determinante, sistemas. Lembrando, esse tópico 7, ele não costuma cair. Eles costumam colocar isso no edital, mas nem cobra. O que eu acho uma tremenda de perda de tempo. Porque você, candidato, vai estudar e você vai falar, ah, eu vou chutar isso. Cara, nós estamos aqui, o edital saiu em abril. A prova é no dia 24, deixa eu ver aqui, 24 de julho. Cara, dá tempo de você ver isso. Mas o que você deve focar? Você deve focar nesses tópicos. Tópico 2, 3, todo, né? 3.1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 e 6. Focando nesses tópicos, você vai fazer uma excelente prova. Só que a prova 24 de julho, cara. Ah, após edital, estudar o que mais cai, cara. 24 de julho, 24 de julho. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de abril, velho. Praticamente, aí, três meses até a prova. Então, dá tempo. Você estuda primeiro o que você vai fazer. Exatamente isso que a gente recomenda para os nossos alunos, o grupo de 5%, no curso da PC Bahia. Você vai estudar primeiro essa parte, que é mais importante. Depois, você vai ver a outra parte. Por quê? O tópico 1 e o tópico 7, cara, eles estão ali para confundir mais. Tá legal? Mas os outros tópicos vão cair, com certeza. Beleza? Inclusive, imagina só você chegar na prova e ver uma questão dessa. Ó, na análise de um problema hidráulico, questão que tem grande chance de estar no dia da tua prova. Na análise de um problema... Opa, deixa eu voltar aqui para baixo. Imagina. Na análise de um problema hidráulico, o técnico conclui. Se o defeito está na válvula, então a água sai fraca nesse cano. Assinale a alternativa que indica corretamente uma proposição equivalente a esse diagnóstico de acordo com a lógica proposicional. Aí, você olha para cá e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Questão recente da IBFC. Você vai falar para mim, vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, galera? Por isso que você precisa de um método. Porque você lê... É exatamente assim que você faz. Você lê o problema e não consegue nem sair do lugar. Fica travado, travada, né? Por isso que você precisa de um método. E por isso que eu vou te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método. Nosso método é totalmente voltado, deixa eu sair, para você interpretar e resolver as questões. A primeira técnica, galera, é o método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar as questões. Nós vamos botar em prática nessa questão. A segunda técnica é o R. É onde você aprende a resolver. Por quê? Não adianta aprender a interpretar se você... Não adianta só interpretar, você tem que resolver. Agora, você aprende a interpretar e aprende a resolver. Como é que você vai massificar isso? Como é que você vai conseguir chegar na prova e mandar bem? Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 20-80, que é a prática. Muita prática. Mas, Renato, o que é R? R é estudar, revisar e exercitar. Isso que é R, tá? Estudar, revisar e exercitar. Você aprende a maneira correta de estudar, você aprende a resolver com os macetes o que deve ser feito. E o que é a técnica 20-80? O nosso método, ele foca em 20% para a teoria e 80% para os exercícios. É isso que você vai ter. 20% teoria, 80% nos exercícios, muita prática. Com isso, você consegue destravar a matéria que está impedindo a sua aprovação e chega na tão sonhada aprovação. Beleza? Agora, vamos botar na prática. Olha como tudo muda a partir do momento que você tem o método a seguir. Olha só como tudo muda. Olha só. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai começar usando o método 250. Se liga. Método 250. Por que o nome é método 250? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% na mão. Galera, no método 250, é sublinhar para interpretar. Na análise de um problema hidráulico, o técnico concluiu. Conclui. Se o defeito está na válvula, então, a água sai fraca nesse câmbio. Isso é um conectivo lógico chamado C, então. Assinale a alternativa que indica corretamente uma proposição equivalente a esse diagnóstico de acordo com a lógica proposicional. Opa, método de 50 eu sublinhei. O que eu vi que eu tinha aqui? Um C, então. E a palavra equivalente aqui. Logo, eu estou tratando de uma questão de equivalência lógica. Tá? Interpretei a questão. Agora, a segunda técnica, que é a técnica R, interpretei. Agora, eu tenho que resolver. Aí, entra a técnica R, que é onde você aprende a resolver, a estudar da maneira correta, e qual macete deve ser usado para resolver. Na técnica R, ela me diz que existem duas equivalências. Que cai em prova e eu tenho que saber. Equivalência 1 e 2. A equivalência 1, galera, é o... Ela relaciona o seitão com o seitão. Você nega tudo e inverte. Já a equivalência 2, você usa o Neymar. Tá bom, Renato. Beleza. Achei legal. Mas como é que eu vou saber qual das duas usar? Aí, entra a prática, você tem o método. Você sempre vai começar usando... Identificou que o problema é de equivalência. Anota isso. Identificou que o problema é de equivalência, comece sempre usando a primeira equivalência. Porque a maioria das questões cobram ela. Se não tiver, você usa a segunda. Mas, Renato, o que é esse negócio de nega tudo e inverte? Vem comigo. Você vai vir aqui na frase, ó. A água sai fraca neste cano. Você tem que negar e inverter. Vai ficar a água... Não sai fraca neste cano. Vou dar uma abreviada. O defeito está na válvula. Vai pra lá. O defeito não está na válvula, né? Não está na válvula. Beleza? Vou botar na válvula. Beleza? Agora, eu tenho que ver qual das opções tem isso. Letra A. Se a água não sai fraca neste cano, então, o defeito não está na válvula. Opa! Exatamente a frase. Então, qual é o gabarito? Letra A. Jailove o método MPP. Aí, você vai virar pra mim e vai falar. Mas, Renato, E a segunda equivalência? Gente, você já fez, já marcou o V da Vitória, vai embora. Se não tivesse essa opção, se a água não sai fraca do deste cano, então, o defeito não está na válvula, você iria usar a equivalência 2. Correto? Isso você consegue, tendo técnica, treinando. Por isso que, ó, primeira técnica, eu aprendi a interpretar. Segunda técnica, qual macete usar. Terceira técnica, prática. Só pra você ter ideia, no nosso curso pra PM Bahia, nós resolvemos mais de 300 questões com vocês em vídeo. E se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que o Rômulo teve, pra gabaritar a prova da SUSEP, vem estudar com a gente. Olha o caso do Rômulo. Passando aqui pra agradecer 10 de 10 em RLM na SUSEP, graças aos vídeos de vocês. Aluno do grupo dos 5%. Se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo, totalmente voltado pra Polícia Civil Bahia, vem estudar com a gente que esse é o nosso curso que vai fazer você acertar 80% ou mais e ter o mesmo resultado que o Rômulo, como você pode ver. Mas, Renato, o que tem nesse curso? Ó, o nosso curso, você aprende a matemática básica. Por quê? Precisa, por conta daquela parte do 7 que eu te falei. Depois você tem o curso raciocínio completo pra PC Bahia, com todos os tópicos, completão mesmo. Como eu falei, 24 de julho a prova, dá tempo de ver tudo. Lógico que a gente vai focar muito mais naquele conteúdo que mais cai, correto? Não tem porquê ser diferente. Vai ter um suporte da dúvida do aluno. Não vai estar sozinho, cara. Se eu tiver alguma dúvida, baixa cada aula. Tem um suporte da dúvida de semana, a gente tira a tua dúvida. Vai ter um e-book de matemática e PDF. E nós vamos te dar um bônus. O segundo bônus são mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Isso mesmo. Um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se tu somar todos esses valores aqui, o teu investimento seria de R$ 990,90. Mas hoje, nós estamos te dando um mega desconto e você leva o nosso curso, tem acesso ao passo a passo do método comprovado pra você acertar 80% ou mais e ter o mesmo resultado que o Romulo por apenas R$ 12,30 e 72, tá? R$ 30,72. Se você quer ter acesso, o link tá aqui na descrição. Clica ou então envia a mensagem quero PC Bahia pro Júnior no WhatsApp. Esse é o WhatsApp. 21 97029 9443 E aí ele tira todas as suas dúvidas. Aproveita, porque por menos de R$ 1,00 por dia você aprende tudo o que precisa pra gabaritar, acertar 80% ou mais, gabaritar como o nosso aluno Romulo fez. Beleza? Então, ó, não tem jeito. Quer passar no concurso? Precisa mandar bem no raciocínio lógico. Cada vez mais eles estão cobrando cada vez mais raciocínio lógico. Não adianta mandar bem em todas as outras e não passar nessa. Então, vem com a gente que a gente vai te ajudar. O método MPP vai te ajudar. Você vai ter o passo a passo. Choro bola? Então, manda mensagem pro Júlio. Se você já quer, o link já tá na descrição. Mas qualquer dúvida manda. Ah, e se eu não gostar? Cara, você pode experimentar por sete dias. Como é que funciona? Olha, você compra o nosso curso. Se sete dias achar que não tá pronta ou pronto pra aprender raciocínio lógico, pra acertar 80% ou mais na prova da Polícia Civil Bahia, a gente devolve todo o teu investimento nesse prazo de sete dias. Choro de bola? Então, ó, te vejo lá na aula, nas aulas do curso, no grupo dos 5%, que é o grupo de alunos que estão acertando mais de 80% em qualquer prova, alunos do nosso site. Beleza? Foi um prazer. Muito obrigado a todos aqui. Se tu gostou, já deixa o teu like aí. Se tu não gostou, não tem problema também. Continua estudando, meu irmão, e vamos pra cima deles sem deixar o inimigo agir. Eu sou o Renato. Foi um prazer ter você aqui. Espero ter te ajudado. E aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.